Muito bem, pessoal. Então, nessa aula, nós vamos criar o nosso primeiro projeto Java e aí nós vamos executá-lo aqui no nosso laboratório, tá? Então, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês fazerem é o seguinte, procurem na área de trabalho de vocês, verifiquem se vocês acham o Eclipse, Eclipse ideia, acharam? É, ele tem essa figurinha aqui, ó. Então, como é que eu vou explicar para você? Deixa eu chamar aqui a lupa, deixa eu mostrar a lupa para você, dá uma olhadinha aqui, ó, dá uma olhada no meu Eclipse ideia, viu aí? Você tentou executar e não deu? Isso, o Tiago abriu, não abriu essa janelinha aqui não, para você não? Não, Eliel, igual do Tiago, a sua também, a sua abriu? Deixa eu ver aí, Eliel, rápido. E aí 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 A primeira coisa que ele faz é pedir um workspace. Esse workspace é o seguinte, é aquela primeira janelinha que abriu. Normalmente, ele configura ali a pasta projetos eclipse. Você pode fazer o seguinte, Léo. Fecha o seu eclipse e abra de novo, para você ter essa experiência aí. Quando você abriu o eclipse de novo, pode executar o eclipse. Quando você abriu o seu eclipse, ele pediu essa pasta, o workspace? E aí, ele mostrou projetos eclipse, não foi? Boa. Pode mudar. Pode ir no browser, clica no browser e seleciona o projetos eclipse. A sua já está ok, não é, Tiago? Projetos eclipse mesmo, não é? Quando você abriu, não é? Beleza, ok? Aí você pode confirmar, pode clicar no launch aí. Isso, beleza, legal. Então, agora, a gente vai fazer o seguinte, eu vou dizer para vocês o que vocês vão fazer. Vamos criar um primeiro projeto já, muito rapidamente. Eu já tenho um projeto aqui na minha máquina, que eu já o chamei de Alô Mundo. Só que eu vou criar um com vocês, tá? Seguindo essa mesma estrutura que eu já tenho aqui, tá? Eu vou criar um Alô Mundo 2. Vocês vão criar um Alô Mundo mesmo, tá? Então, faça o seguinte. Lá na barra de títulos do eclipse, tem um menu, a barra de menus, melhor dizendo. Você tem o menu file, não tem? File. FLE, dá um clique no menu file, depois em new, só passa o mouse no new, e vai aparecer a opção chamada Java Project. Tem a opção? A primeira opção lá é Java Project. Apareceu para vocês, Java Project? Pode apiar? Pode apiar? Por favor. Por favor. o que é isso? Então, agora, nessa telinha que vocês estão, a gente vai criar o seguinte, eu vou ficar junto com vocês, cliquei aqui no Java Project. A primeira coisa que ele pediu lá foi o Project Name. Project Name, né? Aí eu pergunto para vocês, embaixo desse Project Name está marcado assim, Use Default Location, que está mostrando o C2.java Eclipse? Desculpa, o projeto Eclipse. Está, Dils? Está, Thiago? Então, o que acontece? Ele vai criar o projeto nessa pasta. Está legal? No meu aqui, eu vou digitar tudo junto, sem espaço, alô. A letra A é uma letra A maiúsculo. Depois, L, O minúsculo. Isso, lá no Project Name. O João Vitor está entrando aí. Alô? Mundo. Tudo junto. Alô? Letra A maiúsculo, L, O minúsculo, a letra M maiúsculo também e o U, N, D, O minúsculo. Então, ficou assim. Alô, mundo. Tudo junto. O A maiúsculo e o M maiúsculo. Sem espaço. Tudo bem? Quando vocês colocaram isso aí, ele reclamou de alguma coisa? Não. Ele aceitou no meu, não foi? No meu aqui, ele reclamou porque já existe. Então, eu vou colocar um alô, mundo 2 aqui. Ele já não reclamou mais. O restante, eu vou deixar todas essas configurações sugeridas por ele. Ele mostrou ali o JRE. Não mostrou? O JRE. E ele mostrou do lado lá. Use and Execution Evolved JRE. Deve ter aparecido aí o Java S 1.8. Mostrou para vocês, não foi? Legal. Beleza. Ele, inclusive, ele mostra do lado, se você quiser usar uma JRE que ele sugere aí. Mas, vamos lá. A gente mantém o que ele tem aqui. Tá bom? Clica no botãozinho Next. Next. Ele mostra lá a estrutura para vocês do projeto nessa próxima página. E aí, você já pode clicar em Finish. Legal. Aí, ele vai criar para vocês uma estrutura assim. Vou abrir minha lupa aqui para mostrar para vocês. Para vocês darem uma conferida. No seu caso, ele criou o seguinte. Alô, mundo. Nessa aba Packet Explorer, ele criou o Alô, mundo. E embaixo, ele colocou uma pastinha chamada SRC. Tijolinho, não é? Uma caixinha, uma maravilhinha. SRC, não foi? Não é isso? Ele criou um tijolinho dentro do SRC. Tem um tijolinho lá dentro, não é isso? Bom, o que vocês vão fazer? Nessa pastinha amarelinha... Nessa sua pastinha SRC... Nessa sua pastinha SRC, para mim... E nessa sua pastinha SRC, aqui, ó... Vai fazer o seguinte. Logo, eu vou dizer para vocês. Clique com o botão direito em cima dela. Em cima dessa pastinha. Quando você clica com o botão direito, ele vai abrir uma opção chamada New. Só passando o mouse em New. E ao lado, ele vai abrir uma opção chamada Class. New Class. Ok? Clica com o botão esquerdo nesse Class. Aí ele vai abrir uma janela de diálogo para você, pedindo o nome da classe. O nome da classe, você vai colocar exatamente como o nome que você criou para o projeto. Alô, mundo. Tudo junto. Alô, mundo. No meu caso, eu vou colocar alô, mundo 2. No caso de vocês, é alô, mundo. Sem espaço, a letra A é maiúscula, a letra M é maiúscula. O resto tudo minúsculo. Tudo bem? Legal. Depois disso, você vai simplesmente clicar em Finish. Lá embaixo. Finish. Tudo bem? Olha, provavelmente a estrutura de vocês deve estar igual a minha. Ele criou, dentro daquele SRC anteriormente, ele criou um tijolinho chamado Default Packed. Não foi? E dentro dele, o Alô, mundo, que vocês criaram o ponto Java. E aqui do lado direito, ele abriu uma aba para vocês, olha, colocando assim, public class alô, mundo, abre chaves e fecha chaves embaixo. Não foi? Legal. Então, o que ele fez inicialmente foi criar uma classe. Foi o que nós fizemos. Em Java não existe programa, existem classes. Então, nós criamos uma primeira classe. Só que dentro dessa classe, para a gente poder executar essa classe, para a gente torná-la executável, precisamos criar um método. E o método main, que é o que a gente vai utilizar. Então, agora, aqui, olha, entre essas chaves, na linha que está entre as chaves, vocês vão fazer o seguinte, digitem assim, vou pegar aqui, uma colinha minha aqui, olha, public static void main, abre parênteses, string, abre e fecha colchetes, args, fecha parênteses. Abre chave, e dentro dessa chave, vocês vão colocar system.alt.println. Isso, vê se dá para o Léo acompanhar lá com o Tiago. Isso é isso. Deixa eu ajudar o Léo e o Tiago. Vamos proceder. Pode dar para o Léo. Deixa eu pegar para o Léo. Sim. O Léo. O Léo. O Léo. Agora, depois de um puxete, você vai no espaço. Ah, não. Agora, depois de um puxete, você vai no espaço. Agora, depois de um puxete, você vai no espaço. Agora, depois de um puxete, você vai no espaço. Agora, depois de um puxete. 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 E você, Gilson? Vou ver. Só um minutinho. Acho que tem alguém pedindo para entrar. É o Otávio. Beleza. Beleza. Então, deixa eu só conferir aí. O Otávio. O Otávio. O Otávio. O Otávio. É, o Otávio. Obrigado. 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 Projeto. E salva. E agora aqui no projeto mesmo, no arquivo, vocês vão clicar com o botão direito em qualquer área aqui, em qualquer área em branco que você tem, nessa área que você digitou ali, qualquer área, clica com o botão direito, ele vai abrir um menu pop-up para você e vai dar uma opção chamada Run As. Deixa eu fazer aqui de novo. Clica com o direito aqui, Run As. Apareceu Java Application? Clica com o botão esquerdo em Java Application. E olha só o que aconteceu. Lá embaixo no console, ele provavelmente mostrou o Alomundo que você fez. Está vendo? Esse foi o primeiro programa que vocês fizeram assim na prática. Tá? Então, é o seguinte, gente. Como eu prometi para o Eliel que a gente não ia passar agora, né, Eliel? Esse horário. A gente vai encerrar. Eu vou parar a gravação. O que é importante para mim foi vocês fazerem essa parte da criação do primeiro projeto no eclipse, salvou, executou. E aí eu vou passar um vídeo para vocês onde eu explico tudo isso com mais detalhes para vocês poderem estudar. E aí vocês, como tiveram essa prática, vão relembrar. Ok? Então, eu vou dar uma paradinha aqui. Para você criar um projeto é sempre desse jeito. A criação do projeto é assim. Só que esse é um projeto Java desktop. É o Java dos mais simples. É um programa simples. Agora um projeto web tem outras coisas mais. Principalmente pela tecnologia que a gente utiliza. Mas esse primeiro projeto Java, a gente começou assim. Quando a gente for criar nosso projeto para web, aí vai ser mais sofisticado. Mas eu queria que vocês tivessem essa primeira experiência com a ferramenta. Inclusive, a parte de versionamento de código, eu também vou mostrar no vídeo que eu vou passar para vocês. Tá bom? Então, eu vou parar aqui a gravação. Vou interromper. Vou gravar. Tem um... Tem um... �� deem mais...